Fala rapaziada, começando mais um vídeo Estou aqui, né Estou aqui no barzinho Já tomei um cafezinho aqui É isso, tá fechado Mas já tomei, viu Tomei meu cafezinho Aqui de manhãzinha Estou com a minha BMW 8 E A rapaziada Mandou eu ir Para A piscina Vamos ver se tem gente lá, né Vamos ver se tem gente Tomei indo para lá já Vou abaixar um pouquinho o carro Se não tiver é porque Os caras não foram, rapaziada Os caras daqui do jogo Estão sendo Toda Os caras do jogo Estão farrapando comigo, velho Vamos lá Para ver se eles estão Se não tiver A gente volta de novo Se não está errando o vídeo lá, né Rapaziada É isso A gente vai de BMW Para a piscina Ixi, quase O carro é bonito, né Vocês já sabem O carro é bonito E vamos embora Vamos acelerar esse carro Isso já era no meio, rapaziada Vamos ver Estamos indo para lá, rapaziada Estão quase chegando aqui Você já falou que ia ter Revoado na piscina Acho que não tem nada Eu acho que não tem nada Rapaziada Mas a gente muda aqui O título E a gente coloca Ui, de BMW Para a piscina Isso mesmo Vamos junto, rapaziada É isso aí Os caras farrapou comigo Falou que tinha Fechando a piscina aqui Mas não teve não Não teve É isso mesmo Mas é isso A gente aprende com o erro Vamos pegar o nosso print Para ver se fica bom Desse ângulo ali Vocês vão acompanhar Vocês vão acompanhar Vão acompanhar o nosso print aí É isso Fala, rapaziada Vamos Vamos tirar Vamos parar O que é que eu segui Vamos pegar o carro E a gente tirou Vamos criar o do print aqui O que é que eu segui O que é que eu segui